O meu contributo para esta profissão vai muito mais no sentido de ajudar um pouco a mudar a imagem dos cabeleireiros. Nós temos o privilégio de trabalhar numa profissão onde nós, mais do que trabalhar cabelo, nós trabalhamos a emoção da pessoa. O meu nome é Feliciano Ferreira e sou um wear specialist. Eu sempre vivi com um monto dos cabelos, porque a minha mãe também é cabeleireira, mas efetivamente nunca fez parte dos meus planos, em verdade, por esta profissão. A minha área sempre foi muito mais ligada à parte empresarial, de business consultant ou a parte mais comercial. Foi quase que por acaso que surgiu a oportunidade de curso de cabeleireiro e na altura o objetivo era muito mais entender a profissão até para, numa perspectiva de futuro, poder auxiliar na parte mais distante e acabei por descobrir aquela que realmente é a minha vocação. Criar um nome de confiança dentro desta área não é fácil. Eu tive a sorte de abrir o meu espaço numa altura em que começou a existir este boom das redes sociais e acabei por naturalmente ir crescendo dentro da área de negócio na minha cidade e encontrando também um nicho de mercado que realmente é o nicho que eu pretendo trabalhar e é uma relação muito mais emotiva, é uma relação de muita confiança. Eu costumo dizer que nós somos quase como uns psicólogos não reconhecidos, porque efetivamente nós acabamos por acompanhar a nossa cliente nos momentos mais importantes da vida da cliente. O meu maior desafio não é crescer enquanto profissional ou ser reconhecido enquanto profissional, é manter-me em crescimento, mas procurar sempre mais e procurar sempre melhor. Esse vai ser sempre o meu maior desafio. O meu maior desafio não é crescer enquanto profissional ou 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 não é crescer enquanto profissional. Obrigado.